seguro de vida é investimento depende se você tem como concepção que investimento é aquilo que te dá retorno como juros ou eventualmente rendimento e contratou um seguro resgatável com esse objetivo definitivamente não não é esse o objetivo do produto e um produto que se propõe a fazer muita coisa como te proteger guardar dinheiro e dar rendimento ao mesmo tempo dificilmente vai conseguir cumprir tudo aquilo que foi colocado como promessa agora se a sua concepção de investimento também envolve retorno que não é financeiro como por exemplo paz tranquilidade bem-estar sim o seguro de vida é investimento ele vai te dar a paz a tranquilidade e as garantias de que os seus projetos de vida vão continuar mesmo em caso de um imprevisto